Salve galera! Nesta segunda-feira, 25 de maio, às 20h, eu, Felipe Trajano, vou estar fazendo um som no portal Se Liga Pilões, lá no canal no YouTube. Espero todos vocês lá pra gente curtir muita música boa. Até às 21h30 eu vou estar tocando, depois ainda tem mais outras atrações. E fica aí o convite pra vocês. Segunda-feira, 25 de maio, 20h, no portal Se Liga Pilões, no YouTube. Até já! Galera massa, aqui é o Rinaldo Pegador na voz, hein? Passando aqui para avisar que segunda-feira agora tem Rinaldo Pegador lá no live do portal Se Liga Pilões no YouTube. Vai lá no YouTube lá. Segunda-feira, a partir das 18h da noite, Rinaldo Pegador na live do portal Se Liga Pilões. Todo mundo convidado. Piseiro vai comer no centro. Bota a furana. Ó, pegador papai.